Merece, pô, pô. Merece pra caralho. Tá, vamos pegar a questagem, depois de sacrifício imenso aí. Felizmente não perdemos ninguém nessa brincadeira, velho. E agora é seguir viagem rumo às terras mais adentro do deserto Tukal, velho. Pra colocar a convergência arcana, tudo será um, assim está escrito. Reserva de pureza de exílio de magia, mais 20% que vai aumentando. Foco de mistérios. Através de milênios de estudo é possível alcançar a maestria completa da magia. A gente vai ganhar dois exílios com o feitiço vinculado. Coloca agora também aqui a telecinese pra você ganhar resistência a ataques à distância, porque esse é um alvo muito fácil. Nossa, 64% de resistência a projétil. Como que eu cheguei nisso? Vamos experimentar o dano da cuspida. E aumenta a vida. A facção do Gríngor tá viva? Ah, é verdade, tá aqui. Espinhos de granito. Tá lá brigando com os ogros. Quiro unir o calcinho invadido, então, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Você é o Deus! Ah, tem que ter a gente magia mesmo, até o infinito. Espinhos de granito. Acho que esse daqui eu vou montar... Ah, eu falei que eu vou fazer bateiam dão, isso aqui. Então, dois bateiam dão desse, dois desse. É... O do motor solar? Cadê o do motor solar? Show! Batei o dão, tipo, a baralha aí. O resto eu finalizo com Infantaria Sáurea. Ok... Você, vacinado. Tamo full, né? Full-dido. Vamos pra Chaco aqui, começar batendo com os vampiros agora. Teteu. Desembarcar aqui agora. Tá na hora de limpar essas terras imundas. Nossa, o Teclas tá vivo ainda. Eu concordo. Como que é possível? O Kairos tá tão forte e o Teclas tá vivo ainda. Huapaka, Skink! Huapaka, Skink! Vamos falar os Coroxigones aqui agora. Dura cinco turnos? Ah, então vou esperar o Nakai desembarcar ali. Tá seguro. Invasores? Como assim, Nakai? Aliança de defesa? Hum... Eu não preciso fazer aliança de defesa porque eu já tô te defendendo, minha filha. E você não fez nada, então... só se mantém na linha aí, cuida do seu e cuida do meu. Total novidade, o Teclas tá vivo, né? Vai dizer que tu acha que ganha... Olhando só os atributos. Archeon versus Horus. Horus? Quem é Horus? Eu nem sei usar os atributos dele de Cor, velho. Ok. E aí... Tá, eu não sei onde meu herói voltou, porque tava machucado. Tristeza. Horus da heresia de Horus? Sei lá quem que é esse, mano. Realmente não sei, velho. Vem vindo pra cá, pro Sangrento. Vem vindo. Ora ora, se não é ele, luto or raro. Vacinado aqui. Ah, eu tô travando o mapa inteiro, leve travada. Beleza. Ai, eu não faço ideia quem que é esse cara, velho. No meio de 40k não, eu nem gosto. Vou buffar aqui os Bastiodontes. Os Skaven pularam para o outro lado ali, então estou seguro para continuar recrutando por enquanto Esse daqui não dá nada, é só crescimento de horda Não precisa conseguir isso aí não Você pode atacar aqui Amuleto de obsidiana, dizem que esse amuleto preto com um picho contém um gênero confinado que desviará magias inimigas Recém-se a feitiço de mais 20% Tá, agora a gente tem a missão de libertar Itz ali Para libertar Itz eu vou precisar chamar um amiguinho aqui, depois que é o Coate Mas agora não vai dar porque o recrutamento global está interditado Provavelmente eu acho que vou devastar a Itz para o Goroque poder colonizar depois Porque não tem interesse em pegar a cidade né, meu vassal não vai conseguir aproveitar ela como deveria Nossa, o Kairos está brigando com uma galera Essa toxina aqui pode colocar para vocês, já dão dano de fogo Só que isso aqui dá ataque desperaçador Acho que pode ser para o Terradonte então né, por enquanto Frenesi Pode ser para vocês, é corte do templo Não vou libertar Elfo, lógico que não E vamos lá né, atrás do Kairos Seja lá onde eles estiver Tá, eu bufei aqui essa galera, agora eu tenho que bufar Ahn Aqui bufar o Terradonte também? Não Bufar se tem que parar o Daktion seria bom E bufar o Terradonte também então E Gelidos, que acho que pega minha cavalaria também Pode melhorar esse daqui Esse daqui de reposição Ok, acho que foi todo mundo Para a sabedoria da Valéia Para a sabedoria da Valéia E... passemos Não dá não Arthur, em teoria no turno 80 Pelo menos foi o que eu configurei na primeira... na live né E aí 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 Aonde você voltou amiguinha? Ah tá de boa, do lado dele Benção dos Ancestrais Os venerados Ancestrais Têm um grande plano que Nakai e os Homos Lagartos juraram concluir Para tanto, abençoo seus filhos e os mantém puros diante da corrupção insidiosa do estrangeiro A chance de contrário tem de magia mais 10% e corrupção menos 2% Volta aí pro exército E ataca aí Nakai Só sai da frente e não atrapalha o meu trabalho, teclas Flaça na chão Aqui tem gente, hein? Essa aqui eu tenho mais chance de lutar em campo aberto, essa batalha aqui Então provavelmente eu vou ficar segurando a cidade por um tempo O exército tem muita cavalaria pra me matar onde eles estão Tem que colocar o escudo supremo dos ancestrais E esse tem mais que um mero escudo, ele canaliza o poder visceral dos ancestrais, protegendo o portador contra ataques mágicos Aí eu vou deixar construindo aqui só por... Por meme essa galera da multitorre aqui E vamos esperar eles virem pra cima E pra onde eles vão querer vim? Você que tá na primeira aqui Vamos ter que brigar com o Luthor Harkon aparentemente, né? Se ele tiver um exército decente Tá, você tá enfrentando umas tropas, umas exércitos de Nagashi, tá cheio de Ogro no exército Não é um exército que eu preciso brigar Então tchau E pegue esse daqui O bom do mapa ser extremamente grande é que com certeza pra essa campanha elas nunca vão estar próximas do local de partida da ultima Então, eu acho que com certeza, comparado a campanha do Nakai, vai ser difícil de ser parecido Porque, né? Essa aqui já foi pra 3 cantos do mundo diferentes Um a menos, X a matar Um oponente letal só foi uma derrota Mas uma dúvida persiste Será que todas as personalidades dele sucumbiram? Derrotou o Luthor Harkon A 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 Luthor Harkon Boa velocidade Os Jogos do Mercenario estão funcionando Arrumei com mod E o Sr. Crook não conseguiria matar não tão bem aquela batalha não Está Blue Harkon Porque começa muito a distância Os horrores rosas e aí eles não vão ficar junto Ah, tá querendo resistência nesse, senão eles não atiram. Aí por isso que eu tenho que pegar em campo aberto, que eu posso usar minha cavalaria pra ficar isolando os horrores rosas. Tá, tô cheio de bastiodonte. Quero meu plano. Agora vamos pegar aqui. Mas guardo o templo. E pra fechar... Acho que eu vou pegar mais um de motor solar, velho. É isso. Gostei, a gente vai pra Itz agora, como eu falei. Limpar a escória morta-viva daqui. Quero que se eu devastar isso aqui. Se bem que se eu não pegar, eu ataco ele depois. Devasta. Colar de glifos. Colar é um símbolo de proteção antigo e poderoso. Capaz de rechaçar ataques de malfeitores. Ok. Pode colocar aqui e aqui. Você coloca a reposição. Melhorar esses breguenites aqui. Show. Quem falta? A TT hoje tá cercando, né? Não faz muito o que fazer aí. Quanto tempo a gente tem de renda adicional ainda? Um tempinho, né? Vou comentar só pra não esquecer. Podia gastar um bagulho pra ficar eterno, né? Pra ficar renovando toda hora. Resgate reduzido ao defender ser. Não faz sentido esse atributo, né? Eu posso pegar um motor solar daqui, né? Não preciso ficar esperando. Cadê? Idéria, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Pronto. Aí... Podemos passar. Talvez eu vou ver isso aqui no próximo turno. Destroque os seguros. Pronto. Pronto. Tem que achar onde tá as últimas cidades desse Clã Pest. Lens aí, velho. Provavelmente nas ruínas que tem ali na direita da luz. Aquelas mini ilhas que tem ali. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tem que achar onde tá as ruínas que tem ali na direita da luz. Tá enorme e tá maravilhoso, Idélion. Comprei o primeiro jogo, né, já depois só de ler o plano deles, né. Não, o nosso plano é fazer o Mapa Mundi. Ok, comprei, toma aí. Mapa Mundi de Universal Fantasy? Me converseu já. Sequência da travessia. Nenhum ser é apto e próspero nas células úmidas da Lústria, como os homens lagartos. Essa sequência melhora a habilidade que Nakai tem de enxergar o perigo e reagir mais rápido. Alcance e linha de visão de campanha mais 5%. Tá, Nakai... Vamos fazer o rito aqui que aumenta força dos Crocsigores? Rito da maestria. Os Crocsigores já são formidáveis, mas só os mais fortes deles são dignos de servirem junto ao lendário incansável protetor dos homens lagartos. Nível dos recrutos mais dois para Crocsigores anciões. Nível mais um de recrutos, força da arma mais 15% e armadura mais 20%. Para os mesmos Crocsigores. Deixei. Ah cara, vou falar para você. A otimização melhorou muito do que estava no Reino do Caos para essa campanha aqui. Inclusive está mais otimizada que o Imperios Mortais do Warhammer 2. Considerando que o tamanho aumentou, né? É que meu PC não é mil maravilhas, mas... Está realmente mais otimizado, eu consigo sentir isso tranquilamente. Despertar, tem um pessoalzinho, acho que eu vou ficar mais no fundo no reponto antes de atacar. Eu estou com o Carnoassauro bem machucado ali. Tecnologia agora, vamos colocar... Causa pavor para os Crocsigores? Acho que pode ser. Vamos pôr aqui que vai aumentar... Reduzir a manutenção de todos os exércitos. E aumentar a contribuição de vassalos. E aumentar a contribuição de vassalos. Vamos ver quem ainda mais, Nakari o Andarilho ou Grumbrin do Anão Branco o Andarilho? E o herói do Poço de Dau aí. Em teoria, os dois fazem a mesma coisa, né? Quando são necessitados, eles aparecem. O conceito é o mesmo. A sua aviária antes ficava com... Ah, derrota acirrada por quê, velho? Ah, o Kulik apareceu ali do lado, velho. Estava emboscado. Caraca, bicho! Não sei se eu mato não, hein? Acho que vamos tentar. Brigar com o Kulik, o Eclipse. Vamos lá. Então, já nasci daqui... 1 minuto e 20. Eu tenho 1 minuto e 20 para entrar aqui e usar esse gargalo para defender... Contra eles, basicamente. Não é muito, mas é o que temos. Então, vamos tentar aqui, né? Então, vamos lá. Vamos matar esses saltadores montados aí. Se ele matou ele é level 3, vamos pegar ele é level 3. Minha guarda do templo, já pode ficar até virada para cá, velho. Sala madrila, só vamos usar aqui. Vou até aqui em cima também. Não consigo botar essa lamada aqui, meu Deus. Que cacetada de agulha, viu? E força do inimigo, se aproxima. Vocês podem ficar aqui. Vamos jogar um raio aqui. Vamos jogar um raio aqui, o Tornadipo para pegar eles, né? Estou destruído, estou destruído, ok. Vamos virar a atenção agora para o consagrado aqui, né? Ah, pô, olha o raio do martelo dele. Tá, salamandras, está meio difícil de pôr, senão você fica no lugar que eu quero, velho. Vou ficar por causa desse bagulho aqui, né? Deixa eu deixar esse guarda do templo imbunha dando e... Dar uma arma mágica para ele, velho. Caveira flamejante daqui para cá. Exílio. Tempestade de fogo. Tempestade de fogo. Ataca tudo, velho. Vamos lá. Tempestade de fogo do céu agora. Laminadonte nas postas deles. Vamos dar um manto nessa guarda aqui. Vou ficar aqui agora? Como que você não consegue, velho? Mais uma cabra pro meio, gente. Acho que vou guardar para ter usado de fogo. Melhor. Vou jogar os tornados daqui pra cá E tem tempestade de fogo Tem gente lutando aqui, cara, aí é foda, hein? Agora tem que segurar 17 segundos e você põe uma danada de novo Ele tá atirando, tá aqui de cima Ele tá atirando os caras que tão correndo Inclusive o Kolic acabou de ser snipado bonitamente Ele tá atirando os caras e arranjando os caras Nossa! Muita partícula! Vá! Pra matar o máximo dos fuders aqui só. Tem que ter unidade fraca aqui não. Vá! 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 Nossa, que eu joguei de magia ali, não é brincadeira não. Estou surpreso que a galera aqui não desistiu ainda da guarnição, depois de ver o que aconteceu nessa porta aqui. Esse cara realmente quer brigar. Agora não tem pra não precisar lutar, que eles já lutaram bravamente. Quanto de dano eu causei aqui? 38.000 de dano. A gente ainda está aumentando, na verdade. 41.000 agora. 44.000. 44.000. Saldo final de... 48.000. 48.000 de dano. Talvez ainda não, é porque ainda está rolando a magia. Ah, é 48.000. Quem está lutando ainda, velho? Salteadores, tem salteadores lutando ali, não ironicamente. 46.000. 47.000. 48.000. 48.000. você errou um tiro tão perdo hoje não, hoje sim vai essa mesmo então vamos a 50 mil de dano, vamos lá 3, 2, 1 e 3 50 mil de dano agora, agora vai toma aí, 50 mil de dano 51 mil de dano muito bom esse daqui já está aqui despedaçadores, por enquanto pode deixar com esse daqui vamos pegar ele para qualquer um aqui no máximo já mesmo dá bem que não pegou nem boas caras dele na real bandeira da velocidade já ali nossa senhora, agora tem um carnossauro aqui mas eu não vou deixar ele para o carnossauro porque ele está literalmente ajudando a minha linha de frente a segurar e muito bem eu diria deixa eu fundir um desses abanadores aqui que eu estou com um monte de abanador não está tão calor para precisar de tanto abanador assim ok orgulho de massamune mais ou menos tem roxo bom lâmina do céu lâmina do céu ancestrais esse daqui é de quem forjado a partir da mandíbula fossilizada de um monstruoso predador alado que entregou a extinção em um passado remoto será que é a do Kruger? ativa-se voando eu acho que é a do Tic Tac na real acho que é a do Tic Tac máscara do céu eu acho que é o Tic Tac terror dos céus se eu pegar a máscara é ótimo vou adjuntar esse daqui não porque o carne é um alvo muito fácil e quando você põe uma montaria grande ele perde status lâmina de obsidiana pode ficar com você essa lâmina de obsidiana merecível está lutando bem pra caralho ok não vou ler tudo isso aqui porque né devorador de eclipse nem mesmo os céus turbulentos os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro derrotou o Colec Eclipse bônus com oportunidades grandes mais 20 vou recrutar aqui deixa eu checar o próximo é um slam né faltava? slam é qualquer escola tá eu vou fazer um slam da escola superior esse aqui vai ser o zoom zoom um neurônio tá 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 perfeito vamos construindo as coisas aqui pra reduzir o clube das coisas né o tempo de recrutamento na verdade né reduzir a manutenção reduzir o recrutamento reposição aumentada reposição aumentada pode buffar aqui aí vamos buffar é é é é o Grodonte só tem um essa lamadranciã também só tem um Bastiodonte é aqui que buffa é também buff do Grodonte então tá tranquilo você pode colocar Florescer da Vida e Coração Selvagem precisa soltar mais magia aqui pode colocar defesa corpo a corpo mas ele não vale mesmo nem pela personalização ou se preferir com ou sem montaria se eu tô deixando o herói pra ficar lutando com infantaria eu prefiro deixar ele sem porque ele mantém a formação mais fácil porque o carnosauro ele vai dar investido alguma hora ele vai parar lá dentro do deserto do inimigo e aí fica complicado e aí fica complicado se você deixar ele sem montaria ele vai ficar de boa paradinho então tacar o despertar aqui pô estamos no turno 80 não era pra eu ter recebido já um aviso da parada estranho eu desabilitei o negócio pra ativar na hora longa isso eu tenho certeza dessa vez eu fiz a gente vai dar uma hora de enderança mais 50% e eu fiz dar uma hora de enderança mais 5% pro teaser guardião aqui o gafo tá bem longe de onde vocês estão ainda mas em algum momento vocês vão lá aparentemente o Kairos sabe que se ele vai pra grupo aberto ele morre então ele tá quietinho ele paradinho só esperando aqui falta um turno né um turno você está full ok qual a vantagem de colocar o general em uma montaria cara a vantagem que você vai ter depende da montaria mas no geral é uma mobilidade alguma habilidade única se é melhor em combate contra alguma coisa específica por exemplo o Carnossauro ele transforma seu senhor que não é antigrande nem nada em uma unidade antigrande vai aumentar o dano de arma dela por exemplo o máximo de vida também aumenta a massa dela também aumenta então ela tem mais facilidade pra tacabeçar as linhas de frente inimiga mas no geral depende da montaria que você tá pegando mesmo o herói do Osh a do esse aqui do OxyOtio esse coral cinismo de fundo o herói do Osh o herói do Osh nossa minha renda subiu 6 mil depois da tecnologia peraí pra passar a moto sequência da restauração superior se concluída com sucesso Essa sequência substitui as pernas de Nakai e reduz o custo de manter a horda unida em condições de combate. Manutenção menos 5%, taxa de repulsão de baixo mais 2% e contribuição de vassalo mais 50%. Ok, vamos colocar agora duração de recrutamento global menos 2%. Aí com certeza, nossa vai demorar pra caralho pesquisar isso. Mas não tem muito mais do que eu quero pegar aqui, né? Até o momento. Esse aqui seria bom, causar pavor, mas com certeza esse aqui é melhor mesmo. Então, pode ser aquilo lá. Ih, tinha uma facção de Homem Lagarde pra liberar ele. Tem que ir rapidão. Se não, a gente tinha libertado. Ah, está de boa, vai. Imagina que eles estão libertados, afinal eu to hoje eu libertei um meu vassal, né? Temido e renomado. Os grandes feitos deste senhor, tanto em batalha como fora dela, o tornaram venerado pelos aliados e temido pelos inimigos. Manutenção, menos 8% pro exército. Alcança de movimento em campanha, mais 5%. Chances de sucesso de ações de herói inimigo, menos 10%. Defesa pessoal do herói, mais 25% de chance de ferir agressores. E nível dos recrutos, mais um para o exército. Tá. Só pela personalização, seria legal pôr ele no carnossauro, perto de outros carnossauros. Soltar ele na linha de frente e fazer o caos. É uma boa tática. Ah, sim. Mas é que aquele exército ali não tem nenhum carnossauro, né? Os dinossauros que tem ali é praticamente a distância. Mais um motivo pra não colocar ele na montarela. Eu já fiz aquela conquista, eu fiz aquela conquista na campanha da Valkyrie. Eu terminei de jogar ela em live e falei que ia continuar jogando pra pegar aquela conquista. Aí eu peguei. Você pode colocar o Spur da corrupção. Aqui vamos... Vamos por acima do caos primeiro, não esquece o Gríngor. É, vou ter que esperar a guarda do templo voltada, realmente, no armado ali. Enquanto isso, a gente pode colocar aqui, talvez, mais um proglodonte antes do exército. Só pra tapar buraco. Você tem que esperar pegar o crescimento pra moderar as suas tropas. Mas aqui a gente falou que ia pegar um monte de bastion de esterodonde depois, né? É, mas vai demorar muito tempo se eu não reduzir o recrutamento global. Então, vamos esperar um pouquinho. Então, vamos ver se eu não puder. Grontek, esse exército tá full agora, né? Acho que tá na hora de a gente pressão dos anães, né? Dendrass! Itza, se você estiver de aliança... Ah, bom, não tá. Malaca divina eu já peguei, então não precisa ler de novo, vamos para esse pico tri-amaldiçoado aqui, acho que tem Skaven aqui, por aqui Aqui vamos para cima de Quetzal primeiro, vamos voltar a Skaven não Aqui para baixo não tem mais nada, foi todo mundo, então vamos vindo para cá para ajudar a pegar essa cidade dos anões Teteu Está na vitória pica já e não morre ninguém então, tchau E olha lá o Kairos chegando aqui Vou repor um exército sem buscar ele O Lorde Crow aqui, pode colocar o escudo supremo dos ancestrais, vocês podem colocar disparos E beleza Aqui para o exército do Zoom eu vou colocar os guarda-costes para ele aqui, senão ele vai apanhar horrores Então vamos libertar aqui Cadê o bendito herói que libera no global, é isso? É isso, meu Deus Então vamos pegar aqui, só dá para pegar um desses Só de boa Os guarda-costas aí né Zoom E aí Mas seria bom se tivesse mais para recrutar, mas só aparecer um. É incomplica. Agora o seu turno dá para melhorar a sua ordem. E depois para começar a recrutar. Mano, estou no turno 81, não apareceu a parada. O que está acontecendo? Por que não aparece? Eu configurei para aparecer o bagulho. Questão de prova, gente. Eu não estou louco. Era para ter aparecido já essa porra. Para a sua campanha, ao invés de colocar um timer grande entre os tempos, porque sei lá, talvez o tempo esteja invertido. Não é possível. É para você colocar o máximo primeiro e o mínimo depois. Sei lá, velho. Vou colocar no mesmo turno para essa campanha. Vai ter mínimo ou não vai ter mais. Vai ser tudo no mesmo. Porque não vem. O turno você configura, Azul. Mas sei lá o que está dando essa configuração. O único número que eu marquei lá é 119. Sei lá. Dá tempo de chegar até eu bater em todo o caos aqui. Tranquilo. Eu espero. Eu adoro jogar de homem lagarto mesmo. Percepção, papo. Que ramete? Ok, exercício de defesa, a gente já viu Não, turno 82, nada Sei lá, que não sei Só sei que nada sei Sai da frente Cheguei, amigos Estou literalmente agora nas selvas do sul Espero que o Kruger esteja bem Porque daqui a pouco eu vou ali checar se ele está bem Nakai, vamos colocar para você agora Você tem guarda do templo? Tem duas, né? Pode botar aqui, dá para bufar a guarda do templo que você tem, vai Preciso tirar esses camaleões aqui Mas acho que eu vou deixar eles aí Eles são bonitinhos É, Albrex, eu já ataca você de qualquer jeito, né? Então antes que você declare aliança em Itza Acho que melhor a gente estabelecer que você é meu inimigo Né? Você não deveria nem estar aqui E eu devo a cena para ela ter passado o passado Depois eu passo a dele Ok, cadê o atributo do Albrex? Martelo e bigorna Mesmo aqueles que excedem coragem e aptidão militar São sujeitos a derrotas Hoje o martelo virou uma bigorna O Albrex de Bordelô Ataca corpo a corpo, mas 15 é o Tornomar Maravilha Coloca a força da arma Liderança Essência feitiços pra você Aqui o vacinado Ifrit Tá com esse cara aqui que tá no caminho A pedra do desafio Aqui é uma fortaleza Embora não tenha nada aqui, né? Mas enfim Se eu bater nesse aqui, vai vir reforço da cidade também Se eu bater aqui, não tem ninguém protegendo Hummm Você é um degenerante Essa é a sua última cidade, colega? Tem mais duas Ah, eu vou atacar então, vai Já que invasão tá me atrasando Velocidade vai para... Ahm... Pode ser... Toglodont Toglodont Tem gente para baralho aqui, velho, mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Toglodont Grupo 6 Tem gente para baralho aqui, velho, e a sua última Grupo 6 Tem gente para baralho aqui, velho, e a sua última Na sua última E... Vamos lá Vamos lá Vem que é Vamos até lá quebrar o portão Ixi, vem mais pra frente aqui que... Ativou todas as torres, o bagulho Aqui tem salteador, né? E acho que tem uma torre level 3 também Escrever essa torre aqui, senão, né? Vai ser complicado Vou jogar essa bagulho aqui pra cá, ver se eu acerto alguém Abandonar a torre, maravilha Agora é só encher o saco ao máximo deles Torre destruída e fizeram outra torre level 3 aqui Vamos lá pegar ela já É só o saco do saco que eles nem quiseram pegar ela Muito bonitinha essas unidades aqui do Mordheim Não joguei Mordheim, mas eu achei muito legal O design desses cultistas do caos Calma aí, salamandrilson, eu tô quebrando Então vamos entrar aqui Entrar aqui, mesma coisa Entrar aqui, mesma coisa Entrar aqui, mesma coisa E defender o bom, tá bom? Excolhidos aqui, velho Tatoi já era, tem mais alguma? Não, mas tô vendo uma manticora se aproximando aqui. Tá aqui junto com o bonde. Tatoi já! 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 Bufo a guarda do templo. O ato de fogo é bom porque ele dá defesa corpo a corpo e dando perfurante da arma. Então para a unidade com o armador que está brigando ajuda bastante. Os tipos escolhidos. Esse aqui eu fui usando para pegar ataque mágico e dano de arma. O guarda do tempo dentro de plantaria eu sofri um pouquinho para brigar. Fora! Fora! Mas... Jaxan! Ele nos atrapalha, eu não sei! Ah, melhor correr pra dentro da cidade, tá brincando comigo, ele vai morrer amigo Achei que veio só um aqui pra morar ali Vou esperar ele bater em alguém ali e deixar ele imune a dano, o que eu quero fazer? E aí Felipe, boa noite E aí Eu posso salvar o nosso amiguinho ali Acho difícil Deve sair do controle Hummm Ele ainda não quer voltar Não Eu acho que estão deixando ele só ir embora Se ficar assim, beleza Se ficar assim, beleza Se ficar assim, beleza E aí E aí Tem muita gente aqui Tem muita gente aqui Tem muita gente aqui E aí Cadê o que servo de controle? Olá Skix Skix Eu posso ir pra cá e deixar os caras jogarem no explosivo aí Não sei se dá pra ganhar não, sinceramente Sem guarda o tempo pra segurar ali fica muito foda Sim Sobete O que é que eu vou fazer? Vou colocar um namidado pra ajudar esse lado aqui. Não perder esses caras aqui também, né? Não perder esses caras aqui também, né? Sai do meu buraco! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Fiquei pra usar, mas aparentemente... Meu Deus! O que é meu buraco? O que é que eu vou fazer? O que é meu buraco? 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 Mas isso não tem que ser O que é meu buraco? Eu vou fazer isso e ele correr mesmo assim. Como é que ele fique na balada? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não sei não, ainda tem muita gente do Causa aqui pra matar, velho. A situação está tensa e dramática, meus amigos. O que é que você quer? O que é que você quer? A situação está tensa e alterada. A situação está tensa e desfinida. O que é que você quer? Agora eu vou deixar a imune a dano ali, pra ele ficar feito, tem que dar uma limpada pra mim. Primeira derrota do exército de fogo, amigos. Ah, isso foi longe pra caralho, né? Não, não. O buraco do caralho meteu o pé mesmo, velho. Aí o pitrish. Não, não. O slum foi na mão, hein? Foda-se, ficou puto. Os cavaleiros de Khorne também arrebentaram, velho. Tio que morreu! Tio que morreu! Tio que morreu! É um jogo! É porque eu tento só ignorar a muralha e ficar aqui Mas acho que não dá, como aguarda o tempo só não dá para você fazer isso Esse cara está montando um cavalinho, né? Esse é um grande, vai para cima Esse é o caminho! É! Não! 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 O que é isso? Sulta Heloim! A gente é grande. 7. 11. 12. 13. 14. 19. 19. 20. Tinha uma magia aí de misericórdia. Corra, corra, Ifrit! Azedou! Eu acho que realmente não dá. E aí